É hora de CV Comunidade. Laércio, você achava que o pingo do meio-dia era que era o dia maior? Não é, rapaz. Depois que eu vi que acumulando de meio-dia até três horas, né? Aquele vaposão, nossa senhora. E o que faz a atividade física, às vezes, quatro horas da tarde é insuportável. E o melhor é cinco horas da manhã. É o que eu tô fazendo agora, indo pra academia às cinco horas da manhã, que é uma maravilha. E água sempre, hein? Sempre água. Sempre água, muito bem. Laércio Andrade, vamos trazer um caso, a história de uma família que tem uma criança que tá enfrentando o câncer. E o que me chamou a atenção e que me comoveu é que o ambiente onde ela vive, o local onde ela mora, colabora para o agravamento desse quadro. Olha, a Dayana, a mãe desses quatro filhos, ela está desesperada porque, além da falta de alimentos, a falta de uma estrutura, né? O que tem mais causado problema na casa dela é a falta de dinheiro pra levar uma das crianças pra fazer o tratamento contra o câncer, fazer a quimioterapia, né? Porque o local de lá é íngreme, tem muita poeira, ele não pode respirar essa poeira, pior ainda. E agora com as queimadas, muita fumaça ao redor, já teve que ser internado de novo. Então vamos juntos, de mãos dadas, lutar contra o tempo pra família da Dayana ter dias melhores. Principalmente esse garotinho lindo, simpático, que a gente vai ver agora. E a gente precisa da sua ajuda. Você vê comunidade, foi lá na casa dela e você vai ajudar. O Pix vai ficar no rodapé pra você ajudar logo de cara. Vamos ver. Rapaz, eu vim aqui através do CV Comunidade, no bairro Sete Ladeiras. A gente sobe aqui, minha gente, por um da Alameda do Sabiás. E é muito complicado chegar aqui, né? E a gente foi chamado nessa casa aqui através da Dayana. A Dayana tem quatro filhos e eu vou saber junto com você agora como é que tá a situação dela. Dayana, tudo bem, Dayana? Olá. Dayana é minha prima de largura. Tudo bom, Dayana? Dá um abraço. Ei, mulher. Como é que vai? Tamo levando a parte de Deus. Aqui, pra chegar aqui é muito difícil, né? É muito difícil. Minha irmã, e tu deixa largura pra subir aquela ladeira da coluna? Ah, eu subo, é o jeito. É o jeito, né? Com a poeira e tudo mais. Tem que subir, não tem opção não. É subir e pronto. É subir e pronto, né? E pronto. Quem mora aqui com você? Você, Dayana? Eu, meus quatro filhos e meu esposo. Seu esposo trabalha alguma coisa? Não, ele tá desempregado no momento. Ele foi só fazer um bico hoje pra poder conseguir trazer alguma coisa pra gente. Ei, como é o nome do menino? José é o pequenininho, tem quanto é o José? Tem um ano e oito meses. Aliás, o João também tem um ano e oito meses. São gêmeos. Aqui é o meu de sete anos que faz tratamento de câncer. E esse aqui é o meu de dez anos. Bem, a situação é complicada, né? Porque são quatro crianças, você e seu esposo. Seu esposo só vive de bico, por enquanto, né? Só, por enquanto é. Você tem que ficar em casa e ainda tem que fazer o tratamento do seu filho. É, pra poder levar ele pro hospital é muito complicado. Porque só o Uber pra poder a gente ir. Porque não tem como a gente ir caminhando aqui lá pra baixo, que é a longura, mas dano pra chegar até lá perto da parada de ônibus, que aqui não passa ônibus. E todo dia, quando ele não tá internado, a gente tem que ir pra poder fazer aqui, meu todo santo dia. Pagar Uber pra ir, Uber pra vir, ainda mais a alimentação dele que é diferenciada da dos outros, dos outros meninos. E, moça, é tão difícil a vida da gente, se eu não tenho a noção de como aqui é difícil. Aqui é um local insalubre pra ele, entendeu? Aqui, se fosse, se a gente tivesse coma, a gente não morava nem aqui, tá entendendo? Por conta daquela subida ali que é poeira. Ele internou, teve alta ontem no hospital. Ele teve alta ontem no hospital e... Eu não levo ele pra ali pra fora, ele só fica dentro de casa direto por conta da poeira. Tá entendendo? O que que tem pra comer hoje aí? Arroz e feijão. Nossa senhora, pra todo mundo. Pra nós. E tem dia que chega a não ter nada? Tem, tem, já chegou. Já chegou o dia. Aí a minha irmã foi e deu esse pedacinho de porco agora. Hoje vai ter a mistura. Vai, é isso aqui. Essa mistura é um pedacinho de costela. É. Quem vai comer essa costelinha aí? Só eu e os outros, porque ele não pode comer carne de porco, ele vai comer ovo. Aí ele come um ovozinho. Come um ovozinho estraladozinho, ele come arroz com feijão, mas não reclama. Que pode ter o arroz e o feijão, mas a gente não reclama, tá entendendo? O que é que precisa mais, assim, pras pessoas poderem ajudar vocês? A gente tá precisando mais, é, Laércio, é da ajuda financeira por conta de levar ele pro hospital, né? Porque não é todo dia, eu não tenho. A gente só vive aqui, só do benefício dele, que só é 700 reais agora, porque eu fiz um empréstimo pra fazer essa casa. Que a gente morava numa casa de Taipa e caiu. Aí foi liberado pra fazer o emprego que eu fiz. Aí construímos essa casa. No momento a gente só tá vivendo mesmo só desse dinheiro dele, tá entendendo? Aí, moço aqui, pra poder deslocar daqui pra o hospital, é tão difícil. Teve um dia que ele desmaiou aqui dentro de casa. Eu desce desse tamanho. Pra descer ali correndo, se não fosse o meu esposo, pra gente descer, pra ir atrás da SAMU, porque a SAMU não sobe aqui. Aí nós fomos descendo pra poder ir atrás da SAMU, pra poder a SAMU pegar ele e levar ele pro hospital. Que é muito difícil. Então o transporte é o mais complicado aqui. É o mais complicado aqui pra gente, é o transporte. Quando ele tá fazendo todo o tratamento no hospital, ele faz a quimioterapia, né? Mas a alimentação precisa. A alimentação precisa, também tem. Leite, biscoito, massa. Isso, isso, e também tem o antibiótico. Quando ele tá em casa, que a doutora passa também algum antibiótico pra gente poder comprar pra eles. Tem algum medicamento também que a doutora passa, que o São Marcos não dá. Porque o São Marcos em si, ele dá o remédio da quimioterapia e a quimio, né? Mas quando ele tá internado, ele faz o uso do antibiótico de lá. Mas quando ele tá em casa, que precisa fazer o uso em casa, a gente é que tem que comprar. A vida da gente é essa. Quem vive com a criança com câncer, a vida da gente é essa. De um dia ele tá aqui, mas a gente levar pro hospital, mas não saber se vai trazer ele vivo, entendeu? Aí, pra mim, o que eu mais quero é pra ele. Eu não quero ter nada pra mim, eu não quero luz pra mim. Eu quero só ter condição de poder, na hora que precisar, eu ter pra poder fazer pra eles. Tá entendendo? Amigo, vamos então dar as mãos e ajudar você na comunidade, tá bom? Muito obrigada. Valeu, filha. Ei, tá na praça de primo, hein, gordinha? Muito obrigada. Valeu, Deus nos ajude. Amém, muito obrigada. Dramático, Leste. O Pix é esse que tá aí no seu vídeo, você pode ajudar qualquer cotia, 5, 10, 20, já ajuda pra dar um Uber. Vamos amenizar o sofrimento dessa criança e dessa família, tá bom? E a recuperação lá da sua rua, né? Lógico. Você que mora ali nas mediações, na Alameira do Sabiás, no bairro Verde Cap, a Dayana, muito conhecida, comunidade Sete Ladeiras. Todo mundo pode ajudar, levar uma cesta básica. E o dinheiro do Uber que ela tá precisando de comprar os remédios e tudo mais. Tá em nome de Antônia Adriana Carlos da Silva. E o Pix é o telefone dela, que é esse daí, pode até ligar pra ela. É o 999-78-8646. Ela é a mãe dos meninos, tá bom? Vamos lá, que é uma corrida contra o tempo. Precisou de você ver a comunidade? É só entrar em contato com o meu WhatsApp, 994-88-6404, que a gente vai na sua casa, na sua comunidade. Pode ser um problema de rua, um problema aí de asfalto, que eu vou, esse sábado a gente vai se encontrar assim, tá legal? E a Taboca do Pau Ferrado sai amanhã, tá bom? Vai dar tudo certo. A gente tá junto e misturado, você vê a comunidade. Obrigado, Vila Este. Obrigado, então. Obrigado mesmo pela história de hoje, pelo passeio nas comunidades aqui na nossa cidade de Teresina.